Marcio! Gole! Vamos! 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 Vem Marcio! Vem Marcio! Vem Marcio! Vamos! Vem! Vem! Vem Marcio! Vem Marcio! É bom, vamos! Bota a bola, dormindo! Caramba! Tira! Bota no chão! Bota essa bola no chão Bota a bola no chão Bota a bola no chão Bota a bola pra cima Bota a bola pra cima Vem cada um no céu ali Vem, todo lado deles Todo lado deles Vem sumindo ali Vem sumindo ali Vem sumindo ali Vem no chão Vem no chão Vem no chão Vem no chão Vem sim Vem sim Vem! Vem, vem, vem Obrigado. 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 Vem, Marcinho, tira! Vem, Marcinho, tira! Vem, Marcinho, tira! Que barreira louca é essa? Tá cobrindo o canto de lá? Vendeu! Primeira vez que eu vejo isso! Fizeram a barreira do lado e lá, Reguero? A barreira do Diego Alves, o Alves, o Alves... Sim? Sim? Sim! Sim? 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Marcinho, Marcinho, Marcinho. Vai, Marcinho. Você filma dos três jogos que vai filmando? E você vende depois? Por que você faz isso? Termina aqui e eu já te falo. Eu entrego em DVD ou passo pelo link no celular. Quanto você cobra pelo link? Termina aqui e a gente... vai! Vai! Vai, Marcinho! Vai, Marcinho! Vai! 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 Vai, Marcinho! Vai vai! Vai! Vai, Marcinho! Vai vai, Marcinho! Vai, Marcinho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL